Hello, guys! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Bruna Liu e se você ainda não me conhece, aqui nesse canal eu falo bastante sobre tipos de intercâmbio, estudar no exterior. Eu moro aqui na França, já tem quase seis anos e eu tô sempre trazendo essas oportunidades que eu vejo por aqui, que eu conheço das pessoas ao meu redor, que fazem tipos de intercâmbio ou pra estudar, né, graduação ou mestrado ou simplesmente pra aprender um novo idioma. Então, hoje eu decidi trazer aqui pra vocês intercâmbios pra aprender inglês. Por quê? Porque eu preciso sempre melhorar o meu inglês e estou sempre cogitando maneiras de fazer isso. Por quê? Hoje eu moro aqui na França e falo já francês fluente, porém o meu inglês ainda está um pouco defasado, então já estou aqui, né, sendo a louca dos intercâmbios e buscando intercâmbios mais rápidos pra que eu possa ir até um país que fale inglês pra poder melhorar o meu inglês, porque eu acho muito difícil aprender um idioma quando você está em um país que não fala esse idioma. Então, eu estou aqui, eu uso o francês o dia todo e, logicamente, não vou conseguir melhorar meu inglês estudando duas horas por semana. Então, achei intercâmbios de um mês e vim trazer pra vocês aqui essas possibilidades. Eu vou deixar pra vocês depois um PDF aqui na descrição, só clicar, você já vai abrir o PDF, com todos esses preços, esses links que eu mostrei aqui nesse vídeo. Já vou pedir, antes de tudo, pra você deixar seu like e se inscrever aqui no canal pra ajudar o crescimento do canal e pra ajudar que esse vídeo chegue nas pessoas que estão buscando essa informação, né? Quanto mais vocês derem like, mais o YouTube entende que é um vídeo pertinente neste assunto, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, se você pretende vir estudar na Europa de forma geral, né, graduação, mestrado, tem um outro vídeo que eu vou deixar aqui em cima, que fala sobre bolsa de estudos, né, ou seja, vir estudar na Europa de graça. Nesse vídeo aqui eu vou falar especificamente de estudar idiomas. Então, você vem pro país só pra estudar de idiomas. Esse site que eu busquei, Intercâmbios, é um site reconhecido de intercâmbios ao redor do mundo. Eu fiz uma comparação de 10 países, então vou mostrar aqui pra vocês qual é o intercâmbio mais caro, em qual país é o mais caro, em qual país é o intercâmbio mais barato pra estudar inglês. Eu fiz essa comparação pra daqui seis meses, né, porque eu acho que deve dar uma diferença se você faz pra daqui um mês ou pra daqui seis meses. Então, quando vocês forem fazer as suas buscas, vocês podem se basear nessa informação, mas, enfim, vocês podem colocar a data que vocês pretendem fazer esse intercâmbio. E coloquei também baseado no intercâmbio de um mês de inglês intensivo. Mas vocês podem fazer a partir de duas semanas, se eu não me engano, é o mínimo. E o máximo vai aí até três meses, seis meses, e aí vocês escolhem. Pra fazer inglês intensivo, se você já tem um nível de inglês, fazer um inglês intensivo é o suficiente um mês pra você, de fato, sair ali de um intermediário e pegar um pouco de fluência ou pegar um pouco de confiança de falar o idioma, porque eu acho que muitas vezes falta, o que falta é a confiança, né, você já sabe aí um pouco do idioma, mas você tem esse bloqueio, digamos, de falar o idioma. Então, é bem importante ter essa prática e um mês pra isso, eu acho que é excelente. Se você tem zero nível, eu acho que um mês é muito pouco pra você aprender. Existem intercâmbios desse um mês que é pro nível básico, então você vai vir e você vai ter uma noção do idioma em um mês, mas você não vai sair do zero e ir pro fluente em um mês. Então, vamos lá, vou mostrar as informações pra vocês. Se vocês quiserem ir pra um país específico, tem uma minutagem aqui, é só você clicar que já vai direto, né, nos capítulosinhos do vídeo. Também é bem importante falar que eu fiz esse comparativo usando as quatro semanas, como eu falei, né, um mês de curso intensivo de inglês, mais uma acomodação. Porque, né, nesse um mês você vai ter que ficar morando em algum lugar. Porém, existem outras maneiras. A acomodação não é obrigatória quando você compra esse tipo de intercâmbio. Então, você pode comprar só o curso e a acomodação ser por sua conta. Então, de repente, você conhece alguém no país, de repente você vai ficar num hostel, que eu acho que fica mais barato, de repente você vai achar uma possibilidade de fazer um World Packers, que é aquele tipo de voluntariado onde você tem a... você não recebe salário, mas você tem a casa disponível pra você morar. Então, tem aí algumas outras maneiras, digamos assim, ou você realmente achar uma família de acolhimento, né, tipo uma host family, que você possa ficar morando e trocando isso por alguns serviços ali da casa, ou, enfim, de outras coisas, pra você ficar ali morando enquanto você faz seu curso de inglês. Então, se você tem um orçamento reduzido, te indico fazer essa estratégia. Buscar outras formas de acomodação e não necessariamente a própria acomodação que é oferecida no intercâmbio. Mas se você tem grana, eu acho que vale super a pena. E é o que eu estou considerando fazer, na verdade, no ano que vem, pegar esse um mês de feras que eu tenho do trabalho e ir fazer um mês de inglês intensivo. Então, vamos lá. Vou começar falando do mais caro até o mais barato dos intercâmbios, nesses 10 países que eu escolhi. Se você quiser ver, né, o mais barato, fica aqui até o final do vídeo. Vou colocar aqui mais no cantinho pra gente poder passar as informações aqui pra vocês verem. Fiz o curso, então, baseado em 4 semanas, como eu falei pra vocês, com a acomodação. Outras informações importantes é não tem nível mínimo do idioma. Então, como eu falei, se você quiser começar aí do zero, você pode. Só que, é claro, você não vai sair falando fluente em um mês. Tem outros tipos de intercâmbio que eu trouxe é o comparativo do inglês, mas tem outros tipos, né, o francês, italiano, alemão, espanhol, japonês, coreano, árabe e o inglês. E não tem idade. A idade mínima, na verdade, é 16 anos. Então, se você tiver menos que isso, você não pode, mas não tem limite de idade máxima. Então, vamos lá. Primeiro país que é o país mais caro nessa cotação que eu fiz é a Escócia. Então, pra estudar na Escócia, vocês estão vendo aqui na tela, a gente tem 15 horas de curso por semana. Isso é bem importante também, pra você considerar quantas horas você vai estudar nessa oferta. e o tipo de acomodação, né, num quarto separado, com 14 refeições por semana, inclusas, você vai ter o total de 13.428. Então, esse é o preço aqui pra Escócia, considerando essas informações. Lembrando que o link tá, né, o link pra esse site está aqui na descrição, se vocês quiserem ir e fazer outras formas. Eu usei o mais barato dos intercâmbios e o mais barato das acomodações, mas tem mais caros, com mais horas por semana, uma acomodação melhor, com mais refeições. Então, se vocês têm mais dinheiro, vocês podem fazer assim. Se vocês têm menos dinheiro, o que eu posso propor, né, é você tirar a acomodação e buscar uma outra forma de acomodação que possa ser gratuita. E, enfim, temos aí o valor de 13.428. Aí, em seguida, um pouco mais barato que a Escócia, nós vamos ter os Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, mesma coisa, eu usei o intercâmbio mais barato, a acomodação mais barata. O intercâmbio, então, vai ser oito horas por semana, com uma acomodação com residência estudantil, um quarto duplo, ou seja, você vai dividir o quarto com alguém. E aí, você tem aqui o valor de 11.942. Então, já diminui um pouco, né, aquilo. E você também tem que pensar que você divide esse valor aí, não sei até quantas vezes esse site divide, mas se você divide esse valor, você consegue aí, né, pagar uns mil reais por mês, se estiver dentro da sua realidade, e em um ano você consegue quitar esse intercâmbio. Ou você, né, vai juntando aí ao longo do seu tempo para poder pagar à vista, se quiser. Em seguida, depois dos Estados Unidos, vamos ter África do Sul. Então, aqui, África do Sul, nós temos 15 horas por semana, também, num quarto de estudante, também. E aí, a gente vai ter o total na África do Sul, 9.820. Então, você vê que do primeiro até esse aqui, a gente já diminuiu, né, de 13 mil e pouco para 9 mil e pouco. Então, dependendo do país que você vai, vai mudar isso. E, claro, a experiência vai ser diferente. Se você for aproveitar para conhecer, para viajar, a vida, depende do país, vai ser mais caro. Tipo, na Escócia, o intercâmbio é mais caro e a vida vai ser mais cara. porque é um país caro. Então, para comer, para viajar, para as coisas, também vai ser mais caro. Então, você também tem que levar isso em consideração quando você for escolher para qual país você vai para aprender inglês. Em seguida, nós temos Irlanda, que é a queridinha dos brasileiros, né? Tem muitos brasileiros que vão para a Irlanda para aprender inglês. A gente tem aqui no curso 15 horas por semana e uma acomodação com um quarto compartilhado. A gente vai ter o total de 9.800. Então, está bem próximo ali também da África do Sul. Como os preços são bem similares, eu escolheria, acho que pelo custo de vida e pela experiência em si no país, entre esses dois, eu escolheria a África do Sul, que eu acho que seria uma experiência mais enriquecedora e menos europeia, digamos. Então, é isso. 9.814. Em seguida, temos Dubai. Eu achei que Dubai ia ser um dos mais caros, mas no final das contas, não. Lembrando que eu estou pegando o mais barato do intercâmbio, o mais barato da acomodação de cada país, tá? Você vai ter outras fórmulas aí de mais horas na semana, enfim, de uma acomodação mais confortável, etc. Então, acessem o link se vocês quiserem fazer as suas próprias buscas. Então, aqui, pacote de inglês intensivo em Dubai, com 15 horas de aula por semana. A hospedagem em um hotel com um quarto compartilhado. Nós temos 9.300. Então, já muda também algumas centenas de reais aí. Inglaterra vem em seguida. A gente tem 8 horas de aula por semana. Então, já tem um pouco menos que as outras fórmulas. E com um quarto também compartilhado com apenas uma refeição por dia. E aí, a gente vai ter aqui o total de 9.370. Quase a mesma coisa que Dubai pra você poder ir pra Inglaterra. Aqui, no caso, é Londres, né? Londres também a vida é um pouquinho cara. Então, você tem que prever, né? Além desse gasto que você vai ter, você tem que prever um dinheiro a mais pra você sobreviver nesse mês. pra comer. Em seguida, nós vamos ter Nova Zelândia. Aqui, nós temos 8 horas por semana de curso de inglês também. Em uma residência com quarto compartilhado. E aí, a gente vai ter o valor de 8.300. Então, tá vendo? Já lembrando que ainda é a fórmula de 4 semanas, ou seja, um mês. Então, aqui pra um mês, a gente já tem 8.300, que já diminui um pouco. Em seguida, nós temos o meu preferido, que eu acho que é o que eu vou fazer no ano que vem pra melhorar meu inglês. Malta. Malta, quando eu visitei Malta, eu fiquei apaixonada. Inclusive, eu acho que eu tenho algum vídeo aqui no canal sobre essa viagem. E eu gostei tanto que eu cogitei de verdade voltar no ano seguinte pra fazer o inglês intensivo e ficar lá um ano. Inclusive, quando eu tava lá, eu encontrei gente, né? Foi pra lá também pra estudar inglês. e pessoas que estavam morando no hostel, num hotel pra jovens com quartos compartilhados, etc. E pagaram somente o preço do curso. Então, acabou que valeu bastante a pena pra ele. Se vocês verem nos prints, eu coloquei separado a acomodação e o curso justamente porque se vocês quiserem comprar só o curso, geralmente acaba saindo mais barato. Então, nesse caso aqui, por exemplo, de Malta, só o curso, R$4.022. Pra um mês, R$4.022. Com tudo, com a taxa de matrícula, seguro, etc. Não coloquei a acomodação do curso de Malta nesse PDF porque essa empresa não propõe. Normalmente eles propõem, mas nesse país pra essas datas não disponíveis. Então, coloquei somente o valor do curso. Mas se você olhar hostel em Malta pra um mês, você consegue até uma redução ou um Airbnb ou alguma coisa que eu acho que provavelmente é o que eu vou fazer porque, enfim, quero realmente melhorar meu inglês. Em seguida, nós temos Canadá. Pra minha surpresa, vai ficar um pouco mais barato que Malta, mais uma vez, tá? Sem a hospedagem porque esse site não tem pra essas datas a hospedagem. E aí, só o preço do curso no Canadá, R$3.395. lembrando que no Canadá, se você for fazer, por exemplo, aquele visto que é fácil, se você já tirou alguma vez na vida algum visto americano, pro Canadá, você tem direito a tirar o visto rapidamente de graça. Então, pode ser uma oportunidade de ir, se é o seu caso, e aí sem precisar se preocupar com o visto e aí achar uma família de repente de acolhimento ali. Como eu já também cogitei fazer, achei uma família que queria que em troca eu cuidasse dos filhos, levasse os filhos para a escola e tal, e aí consegui, mas no final das contas não fui, mas é uma possibilidade. Então aí é isso, o Canadá ficou com o nosso pódium de intercâmbio mais barato, por conta, né, dessa falta de acomodação, mas tá ali sendo mais barato que Malta, inclusive. Então, é isso, achei razoável o intercâmbio de R$3.300 para um mês, e tô cogitando aí se eu vou para Malta ou se eu tento Canadá ainda com o visto que eu tirei, mas espero que essas informações tenham sido úteis aí para vocês pensarem mais a fundo sobre o tipo de intercâmbio para aprender inglês. Eu acho que às vezes a gente não tem tempo, né, muita gente pensa quero fazer um intercâmbio para aprender um idioma ou melhorar um idioma, mas eu não tenho tempo para ir ficar um ano em outro país, né, porque eu não posso deixar meu trabalho, etc. Então saiba que a partir de uma semana ou duas, não sei direito, você pode fazer inglês intensivo em algum outro país, assim, bem facilmente. De repente, se você só tem uma semana, pegue um curso com mais horas, sei lá, com 20 horas, 30 horas por semana de curso de inglês, e aí você vem e fica uma semana de fato só estudando inglês sem fazer nada mais, e aí depois você volta para o Brasil aí com uma semana de curso intensivo, que eu acho que já ajuda a dar uma disparada aí no seu idioma. Então, não foi publicidade, é só que é o site que eu tenho olhado os meus intercâmbios e conheço pessoas que já viajaram através desse site. É um site de confiança, e é o que eu vou provavelmente fazer para o próximo ano aí para melhorar o meu inglês. Na Europa, eu vejo que tem muitas oportunidades, quando eu comecei a mandar currículo para trabalhar em várias outras empresas, assim, na área de marketing, que é a área que eu trabalho, eu comecei a perceber que é muito mais valorizado o inglês aqui do que no Brasil. Às vezes no Brasil, a gente até vê muitas vagas que pedem inglês, mas são vagas que você não vai necessariamente usar o inglês, só que o inglês é o diferencial, a empresa quer crescer internacionalmente, eles precisam de alguém que fala inglês, mas na Europa, até a vaga que eu estou hoje que não pedia inglês, eu uso o inglês, porque eles são conectados com outras pessoas de outros países da Europa ou da União Europeia, e o inglês é o idioma comum. Então, para mim, está sendo cada vez mais alguém batendo na porta, assim, falando, cadê o inglês? Então, por isso que eu estou pensando em fazer isso para o próximo ano. Então, é isso. Vou deixar os links aqui, como sempre, na descrição. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui nesse canal e é bê. Tchau!